O lar temporário de animais, como o próprio nome diz, é um local que foi projetado para o animal ficar pouco tempo. Atualmente, a gente tem 70 vagas para cães e 20 vagas para gatos. Para que a gente possa recolher, acolher mais animais, a gente depende da adoção. Antes de adotar, a pessoa precisa estar ciente que mesmo que ela adote o animal de maneira gratuita, esse animal vai ter um custo. Isso é importantíssimo. Então, a pessoa precisa fazer um planejamento, incluir o animal no planejamento financeiro até da família. Porque esse animal vai precisar de uma ração de boa qualidade, vai precisar de um lugarzinho para dormir, ele vai precisar ir no veterinário periodicamente, ele pode ter uma doença inesperada e precisar ter um gasto maior, ele precisa de vacinas, ele precisa de remédios para vermes. Então, a pessoa precisa primeiramente entender isso. A gente, às vezes, recebe denúncia de maus tratos e a gente chega na casa e a pessoa fala não, mas eu não maltrato, eu não bato no meu animal, eu dou comida, dou água. Aí a gente vai ver, o animal, às vezes, está num espaço muito restrito, que ele não tem condição de correr, brincar, se desestressar. Então, tudo isso faz parte da guarda responsável. O doutor tem que estar ciente que ele precisa suprir as necessidades físicas, ambientais e emocionais do animal. O doutor tem que estar ciente que ele precisa suprir as necessidades físicas, ambientais e emocionais do animal.